25 ganhadores e o nosso ganhador agora, você não me entende, é o Eric, tudo bem, Eric, tudo igual estamos aqui. 27 anos e você participa de quem é isso? A obra tem que ser só obra de a nação Samuel é um bacana, é um decolher transformador, a não ser a história que ele escolheu de a nação Samuel era uma dessas obras que ele está bonita e revelou que não era só isso. Deixa eu mostrar, porque a lenda dele é bacana. Além de escrever, capricharam na lenda também, bacana, legal, valeu, Samuel, nota da história de Samuel. Foi fácil, foi difícil, como é que é, se as formas são os menores, as pessoas não sabem do conteúdo que tem, é bom, é obrigatório, tudo bem, isso é barato, isso é barato, isso é barato, isso é barato, é barato, isso 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 é barato, O ver a nossa playlist foi colocada pela história em todas as crianças, que vieram do programa de hoje. Agora não há programa de hoje, mas, pode sempre desde a sua vida a sua mãe vai te apresentar o monstro, chamado Chapinha Prancha. Não deixem passar a ideia de vocês, eu acabei de fazer assim. Eu vou voltar a fazer assim. E hoje eu vi então a ele participou no concurso, que escreveu aqui. Parabéns, gente, que é novo. Patrícia é bastante pra você. E a gente tem esse aqui melhor vídeo, a gente participando de um piso aqui em Patrícia. Os abençoe, bonitamente também. Parabéns, gente, que sabe sofrer. E sabe se você consegue fazer uma vida, quando você não sabe mais. Você está com 20 anos. Quando ela disse, ela disse, eu sou uma mulher de três minutos. E trabalha com a vida. E vocês conhecem esses serviços ali de cor. Não, de cor, eu não sabia. Esse daí foi, eu também canto ela como uma música. Ah, ela disse, vai sonar. E aí, para poder fazer a sua música. É legal. E você vai também comer isso aí. Eu vou começar. E Deus mire. Eu tenho um vídeo assim, você também vai ficar com uma espacalha. É uma espacalha. Não, eu tenho visto na internet, muitos no mundo, muitas empresas, essas pessoas, ou muitas pessoas, eu tenho aqui, seu nome é Michelle. Michelle, qual é o senhor? Qual é o senhor? Qual é o senhor, qual é o senhor? Qual é o senhor, qual é o senhor? A conselheira de Deus mireis, que eu tenho aqui no palo, eu fiz de vontade de fazer. Para te dedicar a ser, já escolheu um sistema sério de ministros, é bem, se eu não quero as coisas sanas. Não, eu pensei outras coisas. Fica como as coisas sanas. Eu pensei em Steph, pensei em Gucci, mas eu dediquei com ela. Legal. Parabéns. Parabéns. Eu tenho aqui na minha vida, mas eu tenho aqui na minha vida, para ter a criança da minha vida. A gente já envençoe, eu conheço uma maquina de balcone, do celular do palco, de balcone, de balcone, de balcone, de balcone, de balcone, de balcone, Você deve ter de nada, você vai estar com o erro com aquele problema todo, para ir atrás de ti, te ajuda, né, até chegar a procurar Jesus. Bacana, e com o que você escolheu? Que eu tive uma história pra você, pra você apreciar isso aqui. Isso, é importante, pra você entrar na Bíblia, isso é uma história bacana. Mas aí, nossos, olha aí, nossos escritores, aí, vamos pra eles, nós, que é a Bíblia, que é a Bíblia.